Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias. Lideranças do setor cobram a aprovação de uma lei que já passou no Senado, mas que está parada na Câmara desde 2015. Leonardo Pinho, presidente da Unisol, uma das centrais afiliadas, afirmou que o PL 519 vai adequar o cooperativismo no Brasil aos moldes da economia atual. Hoje a gente tem um projeto de lei que foi criado em 1971 e ele precisa ser modernizado, adequado à Constituição de 88. Porque novos atores pegaram o cooperativismo para fazer transformação social, para mudar suas vidas, como os catadores, a agricultura familiar, os assentamentos de reforma agrária. E esse PL 519 vai ser um importante instrumento para a gente ter uma legislação moderna do cooperativismo, adequado à pluralidade de ideias, de propostas e de modelos de organização que a Constituição de 88 nos garante. Segundo os trabalhadores que atuam em cooperativas, como os catadores de Brasília, o cooperativismo tem gerado emprego em todo o país. Só na região do Distrito Federal e em torno, são mais de 5 mil catadores, organizados em 37 cooperativas, ganhando pelo menos um salário mínimo mensal cada. Essa modernidade da lei é de fundamental importância para trazer aquela visibilidade que foi esperada na década de 70, quando a lei foi criada. E trazer aquela inclusão de fato desse setor, que hoje, por meio dessa lei, ainda não conseguimos avançar de acordo com o progresso do mercado, o progresso econômico. O presidente da comissão especial, o deputado Marcelo Ramos, marcou para a próxima terça-feira mais uma sessão para avançar no debate. Com esse número aí de 78 deputados inscritos, a discussão deve ser encerrada somente na quarta-feira, com isso o cronograma que foi definido lá no início daquela tramitação está sendo cumprido à risca. A comissão se encaminha agora para uma fase decisiva, que é a votação. Os governistas e os apoiadores da reforma acham que dá para votar na comissão no mesmo dia em que foi encerrado o debate. Mas a oposição prometeu dificultar, disse que vai obstruir, apresentando requerimentos e questões de ordem para atrasar esse calendário. Então não dá para dizer se essa estratégia vai funcionar, o governo acha que tem voto para aprovar e quer liquidar esse assunto na Câmara até o fim do recesso parlamentar. É o início do recesso parlamentar.